Ok, ok, veja agora como a Mulher Filé vai se livrar daquela gordurinha que muita gente gosta. Acostumada a curtir a noite do palco, Mulher Filé vive uma nova fase, solteira e agitando na plateia. Se Yane de Simone está soltinha na balada, não podemos dizer o mesmo do seu vestido. Vamos começar com o look da Filé, soltinha na night, Filé. Soltinha na night, solteiríssima e com menos de 2kg, tá meu bem, que eu emagreci e fiz essa semana. Então estou emagrecendo, estou muito feliz, está todo mundo reparando. A funkeira afirma que está pegando pesado para entrar em forma. Eu não estou fazendo academia em si, eu estou fazendo treinamento funcional, treinamento diferenciado. É uma sala onde ela bota exercícios super punk, é uma hora de intensivão, mas com elástico, com bola, step, sobe, cama elástica. São vários exercícios, cada semana a gente faz um treinamento diferente, mas o nome desse treinamento é treinamento funcional, que eu estou vendo super resultado, não é puxar peso, não é puxar ferro, é dinâmico e chega até a ser prazeroso. Cansativo, mas é prazeroso. Faz quanto tempo que você começou essa dieta? Então, tem... a dieta eu já estava fazendo já há um tempo, a gente estava em uma fase de adaptação, né? Agora a gente, eu e a nutricionista, a gente se adaptou à dieta legal. Mas esse treinamento funcional, eu descobri, tem... vai fazer 15 dias. Ela revelou sua meta. Eu quero ficar tipo Olivia Palito. Brincadeirinha. Mas magrinha, esquelética não rola, né? O público gosta de ver carne, de ver muito ao, peitão, bundão, pernão, tudo ao. Mas a gente está fazendo um balanceamento agora nisso, do ao com o inho. Mesmo com os quilinhos a mais, ela garante que não faltam pretendentes. Está paquerando bastante. Estou. A sincera, né? A sincera, não. Paquerando eu estou, só não estou pegando. Estou selecionando, estou no processo seletivo igual minhas músicas, entendeu? Estou olhando, estou vendo os gatinhos, entendeu? Para quando eu escolher um, tem que escolher um direito, né? Para chegar chegando. A funkeira se prepara para apresentar um novo trabalho em nova fase da carreira. Eu estou em estúdio, o empresário é muito exigente. Eu não sabia que ele era tão exigente assim. A gente está com algumas músicas, mas nenhuma foi lançada ainda, porque ele ainda está vendo qual que ele vai querer. Ainda tem outras músicas para ser produzidas. Ele vai produzir uma sequência, umas 10 músicas. E aí dentro dessas 10, ele vai ver qual vai ser a melhor. A gente vai botar um negócio para espancar geral. Então, vamos lá.